Bom, então vamos passar já para outra que é o corpo humano. Isto aqui, a cabeça, isto para ver, os olhos, o pontinho preto do olho, é a menina, esta pele que tapa o olho, as pestanas, a pele mesmo, a pele, a pele, a pele aqui, a pestana é o pelinho, o cabelinho este, é a pestana, e a pele? E uma pessoa que não o vê, ela está? Está cega. Se for um homem? Está cego. Pronto. Há aquelas pessoas que vêm de um olho, mas não vêm do outro? As arolhas. E o que tem um olho assim, torcido? Esse é bisgo. Bisgo. Pronto, para a mulher? Os dentes. E eles estão colocados? Nas agivas. Isto aqui, uma? Não. E as duas? Duas mãos. Pronto. E estes são? Os dedos. E lembram os nomes deles? Mais ou menos. Este é o, bueno, este é o minguinho. Este é o do meio. Este é o que, como se diz, é o que aponta é o... O indicador. Indicador. Este é o dedo gordo. Chama-se o gordo. O gordo, o indicador, o do meio, o anulare e o minguinho. Pronto. E tinha alguma canção? Alguma coisa? Ah... Em alguma parte tem? Este foi lá, não sei o que? Era e era. Era e era. Era e era. A gente não possa saber. Era. Espere. O... para o que serviam. O minguinho... Sabia. E este é o que se indica tudo. Que às vezes até se diz que é feio, a gente qualquer coisa logo aponta. Que era o indicador. Indicador. E este o gordo, que até eles chamam. O dedo gordo, que é o mata-piolhos. Era assim que diziam. O dedo gordo é o mata-piolhos. Porque quando a gente tinha outros piolhos, agarrava o piolho de onde quero que o tivesse, era com este dedo que o matava. Portanto, este chamava-se o dedo gordo. E era e era. O mata-piolhos. O mata-piolhos. Bom. E aqui em baixo, esta parte aqui? Então, são... A cova do braço. As pessoas que escrevem, que trabalham com as... Canhotas. A pessoa que cuida da nossa saúde. Então, o doutor, não? O doutor. Depois... Quando uma mulher está esperando um filho... Está grávida. Está grávida. O pai do meu pai é o meu? É o seu avô. E a mãe? A sua avó. E eles dois são os meus? Avós. Pronto. O filho do meu filho? O filho é o seu neto. E a menina? Neta. Pronto. O pai da minha esposa? É o seu sogro. E a mãe? A sua sogra. O marido da minha filha? É o seu género. E a mulher do meu filho? A sua nora. Pronto. E como é que era o relacionamento entre os moços e as moças? Antigamente? É. Namorar. Porque agora imagino que é muito diferente. Não é? Antigamente se calhar ainda era pior. E havia que dizer assim... Ah, agora vejam-se... Não sei o que, não é? Antigamente também. Que há escondidas. Eram escondidas. Mas fazia-se tudo igual. Simplesmente há escondidas. Eu passava por meu namorado na rua... Até havia uma cantiga. O amor dos namorados ninguém o pode entender. Ao perto baixam os olhos e ao longe gostam de ver-nos. Quando passávamos para os namorados baixávamos a cabeça. E quando iam longe íamos a ver-nos. Havia esta cantiga. Não podíamos falar para eles. Eu às nossas casas, aí pelas duas horas depois do almoço, a namorar-nos, a casa. Depois aí às quatro começava o baile aqui, na praça. Eles avalavam e nós ficávamos um bocadinho. Depois íamos lá a ter à praça para os bailes. Era tudo ao escondidas dos pais. Porque quando vinham a namorar-nos, vinham a casa. Mas tinha que estar o meu pai e a minha mãe. Aqui. Não podia estar eu aqui com ele. O meu pai e a minha mãe. E depois que avalava a ele, a minha mãe e o meu pai sempre me ralhava. Ou porque estava muito ao pé. Ou porque falava muito para ele. Ou porque viu que ainda me agarrou a mão. Ou qualquer coisa. Era sempre assim. Era. E depois quando vinham os namorados. Eu, por exemplo, dizia-me. Não, aqui não. Na casa não morava. Toma-me a cadeira. Toma-me um banco. Ainda tinha aí um rapaz que eu como prima minha. Quando l'abou ainda me diz assim. E é meu primo, claro. Que é o que é meu primo. Ainda me diz assim. Ou dos lembras, quando eu andava atrás de ti, me andava a namorar. Como me dizia. Senta-te aí a ponta do moirão. Sabe o que é o moirão? Não. Não. Mas isso é importante. É a arena que está, não é? Uhum. E então aqui atrás, aqui atrás, esta pedra que está aqui, estava ali. E nós fazíamos o rumo e encostava a pedra. Não havia isto. Ah. Não havia nada destas coisas. Era a parede que vai agora, está bem? E então isto era posto aqui, no chão. E nós acendíamos o rumo encostados a esta pedra. Ah. A pedra. Depois, por fim, quem ia fazendo as casas, já ponha aqui uma agora isto mais altinho aqui ali. E já ponha esta pedra mais altinha. E isto chamava-se o moirão. O moirão. O moirão. E então, pois sentávamos-nos ali, lá no moirão. E eu disse-lhe uma noite, senta que não tínhamos cadeiras. Nem bancos. A gente não tinha. E ele dizia, senta-te aí no moirão. E tínhamos a cantareira, que é o que tem ali na cozinha. E então tínhamos que estar ali com respeitinho, com os rapazes, vocês sabem lá. Pois não queriam os nossos pais. Esse não, é pobre, o querias casar com aquele mais rico. E tínhamos que casar à vontade dos pais. Não era a moça. Não era que gostasse daquele rapaz, era à vontade dos nossos pais. Porque era mais rico, ou porque era de melhores famílias. Era assim. Agora era bem, cada um já com quem quer e como não apetece. Mas antigamente não era assim. Tinha que ser à vontade dos nossos pais. E depois, já eram novios? Quando namorávamos, já a sério. Já íamos para o baile todos. Já os pais deles falavam com os nossos. Eu que já realmente as coisas estavam certas. Já os pensava em casar. E então já, como lhe disse que deixava o leite. Não lhe disse a bocado. E depois que me davam o dinheiro de um filho mesmo, que eu ia comprar um cobertor ou uma colcha, que já era para me casar. Pronto. Já arrendava-me a casa. Porque não havia casas. Então era arrenda que as arrendávamos. E entre os pais de um lado e do outro, quando criam, já nos ajudavam para quando nos casássemos. Eu casei com o meu marido, que era de outra terra, que estava em casa dessa minha tia. Que a casa, não mudou nada. A casa é igual. Só mudou a pintura. Está a ver? Porque a casa é a mesma, que está aqui aos meus tios. Aonde eu me criei e aonde eu estive sempre. Nessa casa branca. Ali. E então, como não tinham filhos, a mulher era irmã da minha mãe. E o homem era irmão do meu sogro. Do pai do meu marido. Portanto, o meu marido e eu eram os sobrinhos da gente dessa casa. E quando me casei, a minha tia só queria que eu casasse com o meu marido porque era sobrinho do meu tio. Não é? Porque era filho de um irmão do meu tio, o meu marido. E então, o meu marido era sobrinho do meu tio e eu era sobrinha dela. E quando me casei, compraram-nos quase tudo. Quando me casei. Quase tudo. Numa casa amarela, que era deste rapaz que aqui veio a bocado. É que dormi quando me casei. Que arrendei aquela casa. Ali. Mas antigamente, éramos guardadas. Como a gente guarda o dinheiro. Para os pais. Era tudo tanto diferente. Mas não havia. Ao fim ao caso, havia. Havia as que iam grávidas. Havia de tudo. Havia de tudo. Depende. Mas depois a minha tia comprou-me muitas coisas. E comprou-me até lençóis. Vivia-se mal. Muito mal. Não tinha a gente nada, nada, nada. E no casamento, como é que festejava? No casamento, quando era tudo de vontade, eu pagava o que era meu. As pessoas que a chamavam. Eles pagavam os deles. Quando estava a gente bem, até juntavam. Não olhavam como tivesse mais convidados que o outro. Juntavam-se. O meu casamento foi ali, nessa casa branca. Foi aí. Aí é que foi a minha roda. Na casa da sua tia. Sim. Ali é que nós comemos. Ali é que comemos. Lembro-me que chamei. Nós tínhamos os convites. E as pessoas foram almoçar todas. Depois que saímos da igreja. E era costume. Irei almoçar e a jantar. Mas quando eu me casei, já quase estava a passar da noite. Só já era o meio-dia. Eu agarrei. Fui. Íamos nós às casas. Além dos convites ao almoço. Depois, para o jantar, íamos a chamar as pessoas. A noitidas. A noitidas. E a minha tia ralharam-me. E a minha mãe. Eu chorei tanto aquel dia. Menti-me lá numa coisinha que lá até a casa. A chorar. Porque ralharam-me que não havia comida já para tanta gente à noite. E eu xamei. E depois lá a minha tia, como tinha restaurante, lá arranjou e lá... Lá se comeu ainda. E tive muitas prendas muito bonitas. Já me lembro. Porque depois eu tinha muita gente convidada. E eram muitas... Davam-nos uma toalha, as pessoas. Davam-nos um quilo de arroz. Assim é que eram as prendas. Um prato. Essas eram as prendas. Assim pequenas. Mas era assim, pronto. Antigamente era assim. Todo mundo ajudava. Ajudava. Davam o que podiam. Davam. E assim fazíamos o casamento. Depois nós já deitávamos-nos mais forte. Depois... O meu tio... Claro, queria muito ao meu marido, que era sobrinho. Que era filho de um irmão. Esse meu tio era de uma terra chamada Bismula. Como casou com a minha tia, que era daqui. Ele veio para cá. Ele era um grande novo ociante, o meu tio. É que era contrabandista. E depois montou aí um restaurante, um café. Contrabandista. Sempre viveu bem. Tinha talho. Como ele era tio do meu marido e ela era minha tia, já nos ajudavam. Minha tia tinha muito dinheiro. Já me dava dinheiro para comprar isto e aquilo e aquilo outro. E depois o meu marido já meteu para... Ah, meu marido estava em França. E depois veio e meteu para ir para a polícia. E depois já fui para Lisboa. Já sempre vivi mais ou menos bem. Lá em Lisboa. A polícia. Entretanto, ao fim de um tanto tempo meteu licença ilimitada. Fomos para a França. Também já nos arranjámos lá bem. E depois ainda fomos para Angola por quatro anos. Fomos para o meu marido. Mas depois mataram lá os pretos e eu tinha medo e vinha ao fim de dois. Para cá. Pronto. Mas sempre vivi bem. Lá fora. Vivia melhor lado do que aqui. Depois, claro, pois já se reformou. Já foi uma vida diferente. Mas vivi bem. Ainda não. Ainda não.